Música Um pouco mais para vocês do trabalho dele, mas eu acho que é muito bacana e muito válido o propósito dele com esse trabalho, que é melhorar a conexão homem-animal. Isso é muito incrível, porque é nisso que a gente também aposta e é para eles que a gente também faz todos os esforços. E quando o Rafa ajuda a gente, com os nossos adotantes, a decodificar a mensagem de como a gente, como dono, fala para aquele animal, as chances de sucesso são mais do que 90%. Então, quando o adotante fala para a gente que ele vai confessar o Rafa, a gente respira aliviado e fala Yes, essa adoção vai dar certo, é maravilhoso, porque o Rafa tem aí um jeito todo especial de treinar os donos. Porque o grande problema dos animais de mal comportamento são os donos, né Rafa? Conta um pouquinho para a gente sobre isso, que acho que é bem interessante a gente refletir sobre isso. Obrigada, Rafa. Agora é com você. Fala, galera. E aí, como é que está? Tudo bom? Beleza? Para quem não me conhece, a Gabi falou, é o Rafa, o Rafa Leixo, da Dog Lion. Eu também tenho uma... a minha estrada começou aí mais ou menos junto com a ONG há seis anos. E... além de todos os... os cursos, a gente tem... eu tenho uma especialização em comportamento e também em faro, tá? Uma coisa ajuda muito, na outra... além de ter mais de mil atendimentos aí, grandes casos de sucesso, tanto da ONG quanto fora da ONG, né? Tem os meus cães também, que são os meus cães de... a gente fala de trabalho, mas eles estão a todo momento brincando, tá? Isso é uma coisa bem legal também, que a gente pode depois marcar um dia para falar sobre isso, sobre cães funcionais, é muito legal. E todo cão pode ser um cão funcional. O que a Gabi tinha falado... na verdade, a parceria nossa aqui, acho que já está... quanto tempo, Gabi? Três anos? São três anos já essa parceria aí de só de sucessos e... o mais legal é que a gente vem trabalhando e batendo na mesma tecla, né? O bem-estar animal, que vai levar ao bem-estar da nossa família e o vice-versa. Geralmente, dentro das casas, não está rolando nem o bem-estar da família e nem o bem-estar do animal. Então, eu venho ajudando aí as pessoas a harmonizar casas, né? Então, tanto com os seus cães, quanto com a parte familiar. Temos diversos projetos rolando aí. Além dos atendimentos presenciais, a demanda cresceu muito, a ONG faz parte disso também. Hoje, já temos uma parte aí dos atendimentos que são feitos online. E também temos um curso também, que é um curso online, que chama Manual do Cão. Que para qualquer pessoa, pessoas comuns, podem fazer aí grandes resultados, ter grandes resultados. E aí, a gente disseminar mais ainda o que eu estou falando. Então, o que a gente quer? Harmonizar famílias, harmonizar casas. E eu venho conseguindo fazer isso graças à ajuda de todo mundo, graças a muito estudo e a muita dedicação. Minha esposa está aqui também. Ela faz parte disso. Se não fosse ela, talvez eu não estaria aqui. E, dependendo dela, porque começou a surgir muito gato. E o meu foco é muito cachorro, eu fiz ela trocar a vida para fazer a parte dos gatos. Hoje, ela cuida da parte de gato e eu faço a parte dos cães. Como a ONG tem muito mais cachorro do que gato, geralmente as perguntas são muito mais para cães. Mas, depois a gente abre aqui um pouquinho e ela fala também sobre os gatos. Desculpa aí. Duas desculpas. Uma, porque eu sou chorão. E a segunda, que eu estou recém operado. A minha quarta semana de operação no joelho. Dá para ficar de pé? Dá. Mas cansa muito. Tá bom? Então, eu vou fazer para vocês esse bate-papo. A última vez a gente fez uma palestra, né? Mas, dessa vez, vai ser um bate-papo. E a gente está aqui no Insta, no Face? O que é? No Insta da ONG. Então, quem quiser fazer perguntas, manda ver. E aí eu vou abrir aqui para vocês também. Quem tiver alguma pergunta relacionada a comportamento canino, chegou a hora. Chegou um... Vamos lá, gente. Alguém tem alguma pergunta que está relacionada a comportamento canino? Bora. Coprofagia. Tá. A coprofagia, ela tem... Ela pode aparecer por diversas coisas. São três coisas básicas. Uma, é um comportamento natural do animal, pelo fato dele estar... O mundo dos cães, ele é muito baseado em olfato. Então, o porquê que ele acaba ingerindo o próprio... As próprias fezes tem o mesmo cheiro daquilo que ele acabou de comer, tá? Essa é a primeira relação, tá? Aí tem um remedinho que a veterinária pode te passar e ela vai te ajudar com isso, que vai fazer o seguinte. Esse remédio, ele vai inibir esse cheiro de fezes e ele vai trocar por um cheiro que tem vitaminas da pimenta, tem vitaminas B12 e assim sucessivamente. Então, ela faz uma troca. A segunda relação, ela pode estar atrelada a um comportamento. Aí é um comportamento tido por você. Talvez se você deu uma bronca no seu cão e o seu cão entendeu que toda vez que ele fizer um cocô, ele vai ser punido por aquilo, o que ele vai fazer? Ele vai arrumar um jeito de esconder de você. Então, ele vai fazer, o que ele vai... Provavelmente, ele vai tentar fazer o mais longe possível de você para que ele tenha tempo de comer. Então, como que ele faz? Como que ele esconde isso de você? Como que ele tira isso de você? Comendo. Então, ele acaba com o problema dele. Se ele ser punido por isso, ele não vai ser mais, tá? E o terceiro fator é um fator que está relacionado a uma questão de saúde. Qual é a questão de saúde? Algumas vitaminas que tem no mamão, também tem nas fezes e aí, pela falta do cão não ter essas vitaminas dentro do corpo, ele acaba ingerindo. Se não me engano, o nome dela é mamomelanina. É o nome exato aí dessa vitamina. Então, pode ter essas três causas. A gente precisa, na verdade, identificar qual delas é para poder fazer o tratamento. Tanto se for comportamental ou se for um tratamento de saúde, tá bom? A minha recomendação, vai no remedinho, que a gente já descarta essa primeira etapa aí. Se for uma casa que tem mais de um cachorro, todo mundo tem que tomar o remédio, tá bom? É um comportamento natural. Isso é uma coisa que é bem legal de falar, que é o seguinte, a gente fica muito dependente do dar broncas, né? E aí, a gente tem que entender que os cães têm comportamentos naturais, que às vezes, para a gente, a gente julga um comportamento inadequado. Vou explicar. O que seria um comportamento natural do cachorro? O cachorro não tem banheiro. Não existe banheiro para cachorro. A gente que bota dentro de casa e fala, não, você tem que fazer xixi aqui ou você tem que fazer xixi nesse banheiro. Então, isso é uma coisa que é modelável, ok? Mas não é um comportamento natural. Cachorros latem, é um comportamento natural. Homens falam, é um comportamento natural. Agora, cachorros que latem muito, aí sim é um problema comportamental. E a gente tem que entender, igual eu falei para você, descobrir qual é o problema comportamental para que a gente possa tratar. Tá? Alguém mais? Fala, Claudinho. Ela come o do gato. Tem que botar a caixa para... Então, vamos lá, Claudinho. O que acontece quando entra nessa relação? Lembra que eu falei lá no começo, o mundo dos cães baseado em olfato. Então, só para a gente entender mais ou menos. A gente tem a capacidade de sentir uma célula olfativa de 6 milhões. Se a gente for levar para um cachorro, eles chegam até 300 milhões de células olfativas. Então, isso aumenta muito. Mundo dos cães baseado em olfato. O cheiro da comida dos gatos, para o paladar do gato, depois ela vai me corrigir se eu estiver falando errado. Para o paladar do gato, ela tem que ser muito mais gostosa. Tem que ser muito mais atrativa. Então, o que acontece? O cocô do seu gato é muito mais atrativo do que o cocô do seu cachorro. Por quê? Porque o que ele ingeriu é mais atrativo. Se você abrir um pacote de ração de um cachorro e um pacote de ração de um gato e botar a cara, cheirar um e cheirar o outro, o do gato é muito mais cheiroso. Então, isso está bem relacionado a isso também. O que você pode fazer? Isso aconteceu comigo, dentro da minha casa, com a minha cachorra, a Scully, que todo mundo conhece. No começo, sobe as caixas mesmo e depois você vem baixando devagar. Você vai ganhando ambientes. Então, ganha um ambiente, ganha o outro ambiente e assim sucessivamente, até que ela pare. Quando a gente tenta cortar o mal pela raiz, não é assim que funciona com os cães. Então, vamos podando, 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 cortando, 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 até que a gente consiga chegar no fundo, debaixo da terra e acabar com aquele comportamento que tinha sendo gerado. Então, muita calma, dedicação. É até uma coisa que eu falo muito para as pessoas, que é o seguinte. Gente, existem quatro fatores que são extremamente importantes. Um é treino, dois, treino, três, treino, quatro, paciência. Se você não tem nem o um, nem o dois, nem o três, esquece, você não chega nem no quarto, que é a paciência. Você não vai ter paciência para fazer três treinos e depois ter paciência ainda. As coisas acontecem gradativamente, tá bom? Eu te falei dos seis. Eu tenho, aí dentro desses seis tem um maltezinho. E a gente sai para passear, não dá para levar uma só, os seis juntos, e os três filhotes, bagunça tudo. E um maltezinho, ele faz o que ele tem que fazer, e daí ele trava, aí ele não quer mais andar. Aí tem que pegar ele no colo para continuar o passeio com os outros. Tem alguma forma de fazer ele também se encantar pelo passeio? Tem, vamos lá. O que vem acontecendo com o seu cão? Vamos entender que existem coisas que são reforçadores para o cão, existem coisas que não são reforçadoras. Talvez o seu cão já tenha uma pré-disposição a não curtir muito a rua. E aí ele foi passear, fez o que ele tinha que fazer, as necessidades, e aí na sequência ele olhou para você e falou assim, ó, não quero mais. O que você fez com ele? Colo. O que? Você colocou ele no colo. É porque os outros puxam daí. Ok, sem problemas. Aí você pegou o maltezinho e pôs ele no colo. O que você acabou de fazer com o seu cachorro? A incentivou. Exatamente, você só está apenas recompensando o comportamento que para você nesse momento é um comportamento inadequado. Exatamente. O que você pode fazer é o seguinte, continua o passeio e estimula ele a andar. Quanto mais ele andar, mais ele ganha. Quando ele vinha ganhando? Ele vinha ganhando na hora que ele vem para o colo. Tipo, ó, não quero mais. Aí você, pum, colo ele. Yes, conseguiu o que eu queria. Só que não é o que você quer. O que você quer é que ele continue andando. Se ele continua andando, você vai reforçando. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, se tiver um atrativo que seja mais gostoso, sei lá, petisco, depende de cada cachorro. Existem quatro atrativos gostosos para os cães. Comida, carinho, voz, né? Então, a voz fina, comida, carinho, voz e brinquedo. Depende, cada cachorro tem a sua particularidade. Então, vamos tentar recompensar o seu cão com o que ele mais goste. Você falou uma coisa que tem um viés ali. Fazia um mês que ele tinha vindo para casa e ele escapou e ficou um dia perdido. Só que uma senhora conseguiu pegar ele e, graças a Deus, sinal feliz, né? Então, exatamente. Ele foi atropelado quase duas vezes, ela disse nisso. Não sei se todo mundo ouviu, mas o que ela falou, ela completou a pergunta dela. Ela falou, ó, o meu cachorro já passou, já fugiu, consegui botar ele para dentro e ele já foi atropelado quase duas vezes. Nessa fuga, ele foi atropelado quase duas vezes. É nítido de ver que o cão tem um trauma, assim como muitos cães da ONG. Por quê? São resgatados, são resgates, às vezes, muito, né? Não sei nem como falar, mas são resgates tensos de serem feitos. Então, o cachorro já tem um trauma. O que a gente precisa fazer? Se você forçar esse trauma dele, passear para ele, não é legal. Se você, quanto mais você forçar, pior vai ser. Agora, quanto mais você estimular, ele vai apagar o trauma. Aí, ele vai falar, opa, passear é gostoso, não é ruim. O que tem na cabeça dele é o seguinte, passear, vou morrer. Especificamente falando do seu cão, tá? Mas é o que acontece com muitos cães aqui. Pode ser esse driver dele que ele faz e quer parar. Sim, ele sai para fazer o que ele tem que fazer e ele fala, colo, porque colo é salvação. É o que você gerou para ele, tá? Vamos lá. Todo comportamento, ele pode sim ser remodelado. Independente da idade, independente do tamanho, independente do cão. O que vai alterar essa mudança são as nossas atitudes, tá? Então, as atitudes dela, como ela vinha recompensando, provavelmente esse cachorro, o Maltese dela, como ela chama? Tá. Provavelmente o cachorro da Tá, ela vem sendo recompensado de alguma forma para exercer esses latidos excessivos. Geralmente, o que acontece na casa de todos os, da maioria dos clientes? O cachorro late, em vez da gente ignorar aquele comportamento que nós julgamos inadequado, a gente tenta corrigir. E qual que é a correção? Para de latir, não faz mais isso, não faz mais isso. O cachorro não entende isso. Ele não entende que a gente está falando com ele dessa forma. Ele não entende o para de latir. Ele entende da seguinte forma. Quando eu lato, ela me dá atenção. Quando eu lato, ela briga comigo. Por mais que seja uma bronca. A bronca vem sendo extremamente reforçadora para esse cachorro. E aí, quanto mais ele faz isso, mais ele vai latir. Por quê? Toda vez que ele faz, ela tem atenção. Qual que é... Uma coisa que as pessoas fazem muito é o seguinte. A gente está muito focado... Isso é muito legal de falar. A gente está muito focado em não prevenir. E sim, a todo momento, ficar remediando. Preciso remediar. Preciso remediar. Preciso remediar. Se a gente troca o foco do remediar para prevenir, preciso prevenir. Preciso prevenir. Preciso prevenir. O cachorro não está latindo? Paga o cachorro. Muito bom. O cachorro não está latindo? Isso, garoto. Agora não. A gente fica pensando sempre assim. Quando ele latir, eu vou dar uma bronca. Quando ele latir, eu vou dar uma bronca. E essa bronca, ela está entrando como reforço. Nesses casos, a maioria desses casos é por isso. Já estou vendo ali que elas estão se comunicando. Provavelmente está acontecendo isso aí. Está vendo? Beleza. Esse comportamento... Olha lá, tem gente aqui também. Está toda machucada. Esse comportamento de pular... Vamos lá. Vamos entender que o comportamento nem sendo gerado reforço. Então, quando a gente chega em casa, o natural da gente é fazer o quê? Ai, que saudades, não sei o quê, não sei o quê lá. E aí que o cachorro começa a entender. Cara, toda vez que ele chega, é muito bom. E aí, quando você vai sair, você já gera aquela ansiedade. Porque você já vira para o seu cachorro e fala o seguinte. Ó, eu vou sair, a mamãe e o papai já voltam. Não vai demorar. Primeiro erro. Já mentiu para o cachorro. Tá? Esse é o primeiro erro. Vocês já mentiram para o cachorro. Segundo erro. Vocês mantiveram a ansiedade do cão. Então, o cão já fica naquele. Ai, será que ela vai voltar? Mas e se ela voltar? E se ela não voltar? E se ela não voltar? Então, o cachorro já fica ansioso. Quando você volta, você reforça ainda mais a ansiedade. Você paga o cachorro. Ele pula, 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 pula. Você cola ou brinca ou sai para lá. Não sei o que mais. Mas você dá atenção. Recomendação. O que você vai fazer? Chegou em casa. Faz o que todo mundo deveria fazer. Tira a bolsa. Tira o sapato. Não sei o quê. Primeiro, né? Já vi uma cara ali. Faz o seguinte. Pega o coração, bota um pouquinho no congelador, tá? E aí depois você volta e faz o exercício. Chega em casa, tira a bolsa. Mulherada, tira o salto. Lava a mão. O cachorro acalmou. Você viu que o seu cão acalmou? Você não deu nada de atenção para ele. Ele acalmou. Aí você vai e reforça o cachorro. Mas lembra, se você for reforçado do mesmo jeito que você voltou, ele só vai entender que você está adiando o pagamento, mas você paga. Então reforça mais devagar. Muito bom. Ou então só um carinho. Ou então uma voz. Ou então só uma baixa. Depende aí de cada cachorro. Cada cachorro tem um perfil. E aí depois você consegue o comportamento adequado. Se para você esse comportamento é inadequado, que nem para ela pode ser que não seja. Mas se... Olha lá. Então, para ela não é um comportamento inadequado. Mas se para você é um comportamento inadequado, você tem que agir dessa forma. Tem que esperar o seu cão acalmar para depois você reforçar ele. Tem alguma aqui, ó. Pode. O meu cachorro tem uma mania de pegar e morder a roupa das pessoas que chão para baixo. Sabe assim, eu consigo fazer com que ela não faça isso comigo. Porque, tipo, eu faço algumas frustrências que você falou. Tipo, chegar em casa e não... E não dá tanta visão para ficar muito, muito agitada e muito animada. Ela fica muito ansiosa. Quando eu chego em casa até chega a chorar. Assim, eu estou tipo, muito tempo fora. Só que com outras pessoas, tipo, com a minha irmã ou com pessoas que chegam em casa, ela morde e puxa para baixo. Daí fica uma confusão. Porque daí minha irmã briga com todo mundo e tal. Tem idade, seu cão? Dois anos. Dois anos. Ele tem algum perfil específico relacionado à raça? Ela é Golden. Tá. Beleza. Vamos lá. O Golden tem particularidades específicas, né? Como a de trazer para a gente. Uma vez eu atendi um cliente... Só para entrar na sua brincadeira aí. Era um border. E a brincadeira deles era a seguinte. Era... Eu lembro que tinha um varal. E aí, quando se estendia a roupa, ele destruía a roupa. Por quê? Aquela roupa balançava. E o balanço da roupa gera estímulos atrativos ao cão. Que a gente pode chamar de estímulo de caça. Tem movimento. Tá? Pode ser a mesma coisa que aconteceu na sua casa. Alguma coisa que gerou movimento, que deu estímulo de caça, reforça o cão a fazer isso. Minha recomendação. Isso acontece especificamente na entrada das pessoas? Ou, tipo assim, depois que já está dentro, ok? Então, isso não acontece com você. Você já falou que com você não acontece. Porque você sabe como lidar. Passa para as pessoas como você está lidando. Exatamente igual. Porque qual que é a tendência? As pessoas chegarem na nossa casa... Cara, eu vejo na minha lá. Nem fala mais com meu cachorro do que comigo. Não, o pessoal chega em casa, dá cambalhota, deita no chão. Aí vem falar comigo. E aí? Tudo bem, não tem nada de errado com isso. Mas entende que se você fizer isso, você está fazendo com que o cão... Você está estimulando o cachorro. E aí entra muito na questão do pular. Então, se você não faz, você não estimula. E aí quando o cão acalma, aí você pega o objeto que seria um brinquedo e brinca com o cachorro. Você faz... É uma simples troca. Esse não é brinquedo. Esse é brinquedo. Toma, vamos brincar. E aí você recompensa a brincadeira com o que pode. Tá? O meu faz isso. O meu faz pra eu não sair. Ele pega o vestido assim e ele não quer que sair. Mas já rasgou. Vai ter uma... Ele sabe que você está dando isso. Agora, ele... Outra coisa que ele faz... O meu... O meu... O meu... O meu... Essa parte... E a sua... Mas, vamos lá. Vamos lá. Primeiro, em algum momento ele fez... Ele teve esse comportamento e você voltou pra casa? Voltou? Já entendeu? Pagou o cachorro? Entendeu que você pagou o cachorro? Entende como é reforçador? Então, o que é legal, né? Tipo assim... Ah, o meu cachorro teve um comportamento que eu julgo inadequado. Aí, Rafa, você falou... Eu entendi que eu voltei e eu acabei pagando ele. O que ele vai fazer? Vai fazer de novo. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Eu estou saindo. Então, ele segura. A gente vai vir. Mas, ele não vê que sai, né? Aí, quando está todo mundo junto, que junta todo mundo, aí, você diz... Ah, eu vou sair. Ele começa. Não quer que não sai. 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 Não quer que todo mundo sentado. Na verdade, entra tudo como estímulo reforçador. Acaba que gera uma brincadeira entre a família. Todo mundo brinca com ele. Talvez, no momento, o que eu faria com a minha dica de treinador, se eu estivesse te atendendo. Gasta a energia do seu cão antes e depois sai. Se o seu cachorro estiver cansado... Então, mas aí, isso não entra como gasto de energia. Entende? Isso entra como brincadeira. O gasto de energia, ele está relacionado a duas coisas. Um gasto de energia físico. Quando eu falo gasto de energia, todo mundo já pensa em passear. Aí, eu só vejo todo mundo fazendo assim, não é? Gasto de energia físico. Todo mundo pensa em passear. Exato. O gasto de energia físico, ele é muito bom. Mas, ele não é suficiente. Por quê? Porque o cachorro tem que ter um gasto de energia mental. Vamos fazer uma analogia aqui pra gente. Se eu tiver que sentar pra estudar, eu não vou ter gasto de energia físico, correto? Entre aspas. Eu não tenho gasto de energia físico. Eu tô aqui estudando. E aí, quando eu levanto... Nossa, tô quebrado. Ok? É o que tá faltando no seu cão. Então, ele não tá tendo gasto de energia mental pra ter um cansaço físico. Então, você pode até dar o gasto de energia físico, mas tem que acrescentar também o gasto de energia mental. Rafa, o que é o gasto de energia mental? Enriquecimento ambiental, treino, simples sentar, deitar, limites. Limite entra muito como gasto de energia mental. Tipo, não pode subir aqui. Ok. Não subiu? Beleza. Recompensa. Aí, você lembra que não pode subir aqui. É exatamente isso. A gente tá... O que vem acontecendo é o seguinte. Cerca de 90% a 95% dos problemas comportamentais que vêm acontecendo com os cães, não são culpa dos cães. São culpas nossas. É culpa nossa. Por quê? Cachorro é um animal primitivo. Ok? Que vivia em matilha. Ok? E aí, a gente tira esse animal primitivo do mato, que vivia em matilha, e põe dentro de casa. Então, quem vai dar problema pra gente? A gente tá se trazendo problema. Ó, Rafa, não tô falando que vocês não têm que ter cachorro. Vocês têm que ter muito cachorro, assim como eu tenho. Só que vocês têm que entender que aquilo é um comportamento natural do animal. Tá? Uma coisa que acontece muito é comportamentos naturais sendo julgados como mau comportamentos. Um comportamento natural, ele nunca deve ser inibido. Ele deve sim ser remodelado. Tá? Cães que mordem. Cães que brincam de morder. O pessoal chega pra mim e fala assim, Rafa, o meu cachorro brinca de morder. Ele é agressivo. Não. O seu cachorro brinca de morder. Então, em vez dele morder você, a gente tem que trazer essa brincadeira da mordida que tá em você, pro que ele pode morder. Ponto. A gente não vai inibir o comportamento de morder do cão. O cachorro tem que morder. É natural. Só que não você. O brinquedo. Aí você estimula o cachorro a morder o brinquedo. Beleza? Tá, mas ele faz assim, parece assim que é... Por exemplo, ele morde de cima do meu irmão. E ele me mordeu exatamente por isso, porque o meu irmão achou um gato, levou pra casa. Aí o meu irmão foi pra Portugal ontem. E na véspera dele pra Portugal, o gatinho sumiu, ele tinha sumido e ele não tinha achado. Ele achou, depois foi numa pracinha perto de casa, o gato ficou na ave. E bom, resumindo, quando a gente fala pra ele, ó, o telefone do... A gente chama o bombeiro, porque a gente queria pegar, ele já joga. Aí a gente diz, ó, que aqui tá o papel, o telefone do bombeiro, é esse que você tem, ele... E aí eu puxei o bravo, mas eu puxei, viu, que eu tomava um poupal, que tinha três minutinhos aqui daria, você entendeu? Foi a primeira vez de uma mordida assim forte, mas ele já mordeu, eu acho que eu vejo assim, ciúme mesmo. Ou ele tem ciúme, se ele tá com a minha mãe, se ele tá com o meu filho, se chega alguém estranho, ele tá comigo, ele faz a mesma coisa... Provo pra você que não é ciúme, isso se chama antropomorfismo. A gente tá tentando colocar sentimentos humanos num animal. Simplesmente, provavelmente, em algum momento que ele entrou em agressão, ele foi pago. Não faz isso, filho, é mamã, é titi, é vovó, pagou o cachorro. Toda vez que eu fizer isso, você vai estar recompensando. Não é ciúme, não é ciúme. É reforço. O cão foi reforçado. Sim. Eu tenho uma pergunta minha. Boa. Como fazer pra que um, duas labradoras pararem de fechar em serra? Na minha casa tem, tipo, um canteiro. E assim, toda vez da noite elas vão lá e aí até a vida lá também tá indo. Aí pega e começa a cavar tudo. E deitam lá. Gelado. Gelado, né? Depois sai. Mas a gente tem, tipo, que eles parem de fazer isso, mas tem que tirar aquele lugarzinho de lá. Tá, entendi. Muita gente ia chegar na sua casa e ia falar assim, põe uma grade. Eu já vi diversos adestradores fazendo isso. Ó, não, vou resolver esse problema. Põe uma grade. Isso não é treino, tá? O que você pode fazer? A gente pode usar de artifícios que sejam melhores. Provavelmente, se o seu cão tá cavando, o gasto de energia vai bater no dela lá. Não tá sendo efetivo. Então, ela tem energia o suficiente. Então, os três cachorros a gente vai fazer na minha conta. Vou te falar. A gente tem um sítio. Lá nós temos dez cães. Eu tenho cinco mil metros. A gente sai passear com o cachorro. Na rua. Por quê? Eles não usam os cinco mil metros que a gente tem. Não usam. Não usa. Não usa. Eu tô no sítio. Se você, quem me acompanha aí no Instagram, vê direto. Eu fico o dia inteiro treinando cachorro. Eu gosto, eu gosto. Eu trabalho com isso, eu trabalho com isso. Eu vivo disso? Ok. Mas, se eu não der gasto de energia o suficiente, cara, eu tenho um cachorro lá, o Mars, ele é um raio. Caiu uma árvore, você vai ver, a boca dele tá cheia de galho. Foi ele que derrubou. Ele é assim. Por quê? É um pastor belga de Malinois. É um cachorro que precisa de um extremo gasto de energia, assim como o labrador. Tá? Aí, o que eu faria, né, no seu caso? Gasto de energia, rua, e muito enriquecimento ambiental. Então, brincadeira de gelo, varal de petisco, muita coisa que dê enriquecimento ambiental e bem-estar pro seu cão dentro daquele ambiente. E aí, a gente vai entrar com alguns artifícios que a gente pode usar. Recolhe o cocô. Isso a gente faz no sítio, tá? É uma estratégia do nosso caseiro lá, que dá muito certo. Ele recolhe o cocô do cachorro, ele põe no buraco e ele enterra de novo. Cara, nunca mais os cães cavam naquele local. Juro por Deus. E aí, tem uma... Eu tenho... Eu tenho um... Como chama? Eu tenho um repelente, tá? Não adianta você... Ah, eu vou na... Não vou falar a marca, tá? Você vai lá no mercado pet e não adianta você comprar esses repelentes. Eles não são bons o suficiente, tá? Eu tenho um repelente que ele é natural. Ele foi desenvolvido por treinadores e veterinários, que você pode aplicar esse repelente nesse local. Nesse repelente, a gente vai acrescentar vermiculita. Vermiculita é um substrato que hidrata a planta. Então, além de hidratar a sua terra lá, vai cuidar dela, vai ter um odor que vai inibir o cachorro de ir naquele local. Mas lembra, se ele tiver com a energia lá em cima, não adianta. Pelo pés que ele é mais gasto de energia. Gasto de energia. E aí você pode até fazer uma outra brincadeira que seria toalha gelada, né? Se eles... Geralmente, que nem os nossos lá, quando cavam a terra, eles querem deitar no gelado. E às vezes é um dia quente. O que a gente pode... O que você... Eu deixo... Porque, cara, eu tenho 5 mil metros. Então, um buraco pra mim não vai fazer diferença nenhuma, tá? Mas o que você pode fazer é toalha gelada. Molha a toalha e bota lá pra eles. Não deixa muito molhada. Porque aí tem o cachorro... Sabe aquele negócio do muito molhada? Deixar úmida. É geladinho também. Quando eu for dormir, deixando a toalha úmida... É, seleciona uma... Então, seleciona uma toalha pra eles. Aí tem um outro que tem. Ó, tá vendo como tudo entra no gasto de energia? Se não tiver gasto de energia suficiente, o que eles vão fazer com a toalha? Bateu. Batata. Eles vão rasgar toda a toalha. Eles vão destruir a toalha. Isso pode ser um comportamento de toque. Transtorno compulsivo ou obsessivo. Ele vai bater de novo na falta de gasto de energia. Gente, a gente precisa entender uma coisa que é natural. Tanto pra gente, quanto pros animais. Se você fica dentro de casa, sei lá, um dia, dois dias, três dias, chega uma hora que você tá saturado, cara. Você não aguenta mais ficar dentro de casa. E aí você precisa sair, você precisa ter um gasto de energia. E assim sucessivamente. Então, provavelmente, o grande problema dela é esse. Se ela der gasto de energia pro cão, ele não vai ter o que fazer. Cachorro cansado, cachorro feliz. O que a gente tem gasto de energia? A gente tem mais a gente gasto de energia mental. Mental. Então, enriquecimento, a gente trabalha muito com enriquecimento ambiental. O que que vem a ser enriquecimento ambiental? Comida congelada, aí vocês põem pro cão. Você que mora em casa, uma coisa que eu faço no sítio, cuidado, tá? Tem cachorros que eles entram em disputa pela alimentação. Se o seu cão não entra em disputa pela alimentação, como os meus cães não entram, eu pego a ração do pote, então eu encho o potão e eu jogo na grama. Cara, o que que eu faço os cachorros fazerem? Trabalhar o nariz, automaticamente trabalho mental e é recompensado. Pum, comeu. Pum, comeu. Daqui a pouco você vê os cachorros da dozinha, morto. Por quê? Trabalhou, trabalhou. Lembra que eu falei do negócio do faro? Tem especialização em faro? Então, isso faz com que eu ative a cognição dos meus cães. Quanto mais eu usar o meu faro, mais eu vou ser recompensado. E aqueles potes de ração, tem as férias como isso também? Ajuda bastante. Kong, pote de ração, pet... Pet ball, pode falar? Pet ball. Pet ball. Mas vocês podem fazer isso com... Ó, vou ensinar aqui, tá? Técnicas. Mas tem que ter supervisão antes de fazer. Pega uma caixa... Uma... Não é caixa, como chama? Um pote de sorvete. Faz uns furos, põe a ração e usa aquilo. Tá? Tem que vedar legal, porque senão vai abrir a tampa. A outra coisa que vocês podem fazer também é com garrafa pet. Gente, essas brincadeiras, elas têm que ser supervisionadas. Se o seu cachorro comer um... Exatamente. Um plástico, uma tampa, você vai ter que parar no veterinário. Então, fica bem esperto. Tá? Peraí, vamos aqui, depois a gente vai... Tá, beleza. A gente já falou aqui, mas eu vou ser sucinto. Só pra quem já ouviu, não... O que você faz quando o seu cachorro late? Qual que é a sua reação contra ele? Quem já ouviu, já sabe a resposta pra ela? O que que acontece? Você, fazendo isso que você tá fazendo, você tá apenas recompensando o seu cachorro. Entende que o comportamento natural do cão é latir. Ok. Fechou? Beleza. Segundo passo. Se é um comportamento natural, não tá errado. Terceiro. Você vem reforçando o seu cão. Você vem falando... Toda vez que ele late, você... Para com isso. Late. Para com isso. Late. Para com isso. E quando ele não late, você pega o seu celular. Quando ele tem atenção sua... Exatamente. Quanto mais você dê atenção, mais o seu cão vai latir. Tá? Então, é... Frase matadora... Matadora. Ignora comportamentos inadequados. E reforça bons comportamentos. Matou. Talvez você não precise de mim nunca mais. Falando sério. Qual é a brincadeira do gelo? A brincadeira do gelo congela a alimentação do seu cão e oferece pra ele. Ele vai ter um gasto de energia extrema, porque ele vai ter que entender o que ele vai precisar fazer pra que ele possa comer aquilo lá. E até pode fazer com a água, né? A gente faz com a água também, com a escolha. Eu congelo a água pra ela. Congelo o pote de água. Aí, às vezes, eu coloco fruta dentro e deixo ela lá, se matando. Daqui a pouco, ela chega que ela tá assim, ó. Toda babada, mas tá cansada. Aí a gente vai entrar num fator que tem o seguinte. A ração, ela tem um fator específico, né? Qual é o fator da ração? Além de nutrir o cão, ela tem o fator de limpar os dentes. Então, é por isso que ela tem essa textura de ser mais durinha, tá? Quando você umedece, coloca carninha, tá? Não sei o que, não sei o que lá. Ela perde total a referência. Já que você vai tratar o seu animal com alimentação natural, que já que você entrou com alimentação natural, então, tira a ração. Porque ela não tá suprindo a necessidade que é de limpar os dentes do cão, né? Então, quanto mais a ração estiver firminha, estiver dura, mais ela vai fazer essa parte de limpeza de tártaro. A gente tem cães aí, cães... Não tô falando cães que comem alimentação natural, tá? Que fique bem claro. E eu não sou contra também. Tô falando cães que comem o meio a meio. Com dois anos, fazendo tratamento de limpeza de tártaro. Por quê? A ração não tá sendo efetiva. A gente aqui não tá sendo efetiva, parte pro natural, mas entende que ele precisa de algo pra fazer limpeza de tártaro. E a relação dental do animal é aí sim como a nossa. Cara, tártaro incomoda, cari dói, pro cachorro também. Então, dois anos é muito jovem pra fazer uma limpeza de tártaro. Muito jovem. Muito jovem mesmo. Bom? Mais alguma aí? Alguém mais? Exatamente. A gente, eu assemelho, só pra completar. Eu assemelho, a gente assemelha muito a ração, falo isso muito em consulta. A ração, ela entra como se fosse uma bolacha água e sal. Bolacha água e sal, do pacote aberto, alguém come? É horrível. É horrível. É horrível. Perde textura. Pro cão, a mesma situação. Se ela ficar exposta, tá errado. Tá? Até aí a gente vai entrando, vai falando, vai... A cabeça vai abrindo. Existe um processo alimentar canino. Ele é até clínico. Quando a gente deixa a ração à vontade pro animal, a gente não consegue medir o quanto ele tá se alimentando, se é o suficiente ou se é mais que o suficiente. Segundo, a gente não consegue identificar quando o nosso cão, ele tem uma possível dor e a primeira dor do cão reflete na alimentação, ele para de comer. Então, doeu minha barriga, para de comer. Doeu meu dente, ele para de comer. É na hora, isso é instantâneo. Então, é... E a terceira relação é a relação de troca. Então, você não tem o que se reforçar. Por quê? A comida tá lá o dia inteiro. Eu como a hora que eu quiser. Dane-se. Tá? Então, muita atenção. A comida é uma coisa extremamente importante para a relação dos cães. Achei... Não? Tranquilo? E... Pode ir aqui. Ela tava na fila. É verdade. É verdade também da... Instagram. A Amanda pega o... Os cachorros que não gostam de outros cachorros é um problema sério, correto? Aqueles que só querem ficar no colo da pintura, só querem ficar com a pintura, com a dona. Sim, sem dúvida. É um grande problema, porque perdeu a fase de socialização com outros animais, né? Eu prezo muito pela não humanização. E aí, eu vou até falar uma coisa. A não humanização, ela é uma coisa banal. Todo mundo fala, ah, você não pode humanizar. Gente, eu vou pegar até mais pesado. Não é pra ser bebê. Humanizar, tipo assim... Ele tem o seu limite. Que nem eu falo, minha cachorra filhona, filha, papai, não sei o quê. Ok. Não tem problema. Mas, tipo assim... Precisa pisar na grama. Precisa cheirar o xixi dos outros cães. Ela é um cachorro, gente. Se eu falar, não, não quero que você cheire isso aqui... Gente, é um comportamento natural do animal. Vou privar o meu cão de fazer uma coisa que é natural dele? Não. Tá? Então, eu acho que nem é o problema... A humanização, se for medida nesse time assim, ok. O problema é bebê. E aí, bebêficação, será que isso existe? Não sei. Esse é o grande problema. Tá? Muito colo. O cachorro perde a oportunidade de conhecer o mundo canino. Que é conhecer outros cães, conhecer outros ambientes, Pisar na grama, subir escada, descer. O cachorro deixa de ser um cachorro e acaba virando um ursinho de pelúcia. É tipo isso, sabe? Se você quer ter um cachorro pra ser um ursinho de pelúcia, Compra um ursinho de pelúcia. O cachorro é uma vida. Então, ele precisa ter gasto de energia. Ele precisa ter interação social. Ele precisa brincar. Ele precisa correr. Ele precisa se divertir. Se a sua intenção... Ah, eu quero um cachorrinho pra desfilar. Pra ter Instagram. Não. Tá? Nada de errado com o cachorro ter Instagram. Tá? A não ser que seja tipo assim, Cara, eu quero só pra ficar tirando foto. Não. O cachorro é cachorro. Tem que ter vida de cachorro. Beleza? Tá. Quanto tempo sua cachorra tem? Sete anos. Você vive há sete anos limpando sua casa? Eu vou te falar uma coisa. Minha mãe viveu 17. Calma que ainda tem 10. Vamos lá. Esse processo de aprendizado. De novo. O cachorro não tem banheiro. A gente precisa modelar ao cachorro aprender. Geralmente, tem um local aí. Já com sete anos, você sabe que tem um local que ela gosta de mais. Sim? Não mais. Ela gosta de todos. Ela gosta de todos. Tá. Beleza. Vamos lá. Tiro certo? Não tem jeito se você não confinar seu cão até que ele aprenda. Rafa, meu cachorro tem sete anos. Ele aprende? Sim. Ele aprende. Peguei um caso de Goiânia outro dia. Atendi uma cliente de Goiânia. Ela com dois cães. Não eram sete, mas acho que era seis e cinco. Um macho e uma fêmea. Ela me mandou uma resposta esses dias. Antes de quinze dias. Cara, oitenta por cento no lugar certo. Por quê? A gente confinou. E aí a gente mostrou pro cão o local correto. Aqui, ok. Aqui, não recompensa mais. Porque a gente vem... Ela vinha brigando. Provavelmente, não tô falando o que tá acontecendo. Vem brigando, vem estimulando e o cachorro vai fazendo. Primeiro, lembra quando eu falei lá no começo? Capacidade olfativa dos cães. Trezentas milhões de vezes maior que a nossa. Aquele cheiro não sai de lá nunca pra ele. Por mais que você use os produtos mais mirabolantes do mundo, tá lá. Tem um quesinho que tá lá. Isso vai fazer com que o cão volte lá. Estimula o seu cão a ingestão de água. Até a brincadeira do gênero é muito legal. E coloca ele no ambiente onde ele tem que fazer. Onde seria o ambiente correto pra você. Deixa ele lá. Fez, você libera ele. Liberou. O simples fato do contato social canino, matou. Seu cachorro vai começar a entender. Ah, peraí. Então, se eu passo lá, ela me reforça. Se eu passo lá, ela me reforça. Se eu passo lá, ela me reforça. E aí você muda totalmente. Que, de novo, as pessoas tendem a... Vamos ficar de olho pra ver onde que ele vai fazer. E tentar corrigir. Não! Não é? Não. Você vai mudar. Vamos remediar. Vamos prevenir. Não remediar. Aí você vai e previne. Eu quero que você faça aqui. Ingestão de água. Blu, blu, blu. Tomou muita água. Estimulou o cão a tomar água. Então, brincadeira. Etc, 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 etc. Cão tomou um monte de água. Coloca ele lá. Fez o xixi. Libera. Petisco, comida. Mas o contato social é a melhor coisa do mundo. 15 dias. Se você não tiver um resultado, aí seu caso pode ser um caso clínico. Aí tem que ir atrás. Não tem jeito. Vai ter que ver lá. Pode entrar uma cistite, se for fêmea. Alguma coisa do tipo. Uma outra coisa que as pessoas também relacionam muito ao comportamento de fazer xixi em diversos lugares é o fato do cão não ser castrado. Primeiro, vamos lá. Castração não resolve problemas comportamentais. Fechado? Castração ajuda com problemas sexuais. Então, se o seu cão é agressivo por disputa de uma outra cadela, beleza, a castração pode te ajudar. Marcação de território. Isso é uma coisa que vocês vão ter que apagar da lista de vocês. Cães que vivem em apartamento, cães pet, não existe marcação de território. Marcação de presença. Eu estive aqui. Isso não é meu. Eu passei por aqui, eu passei por aqui, eu passei por aqui, eu passei por aqui, tá? Essa é a relação. E não adianta... Ah, Rafa, eu vou esperar castrar... Eu vou esperar castrar pra depois eu entrar com o trabalho de ajudar aí o... Desculpa. Vou esperar castrar pra depois eu fazer a parte de xixi. Não, não vai adiantar. Tá bom? Tem alguma coisa aí? Tá. Legal. Legal e difícil. Vamos lá. Socialização, ela vai acontecer da seguinte maneira. Se o seu cão não passou pelo processo de socialização, você já vai ter uma grande dificuldade aí, tá? Mas o que você pode fazer? Estímulos pequenos. Não mergulha o cachorro num problema. Não leva num parcão, não leva num local de soltura, não leva em um local onde você não terá o controle do seu cão, ok? Segunda forma que você pode fazer. Um cão amistoso. Então, vocês têm que ter um cão pra ajudar vocês aí. E esse cão amistoso, ele de um lado e seu cachorro do outro. Seu cachorro teve um bom comportamento? Reforça. Continua o passeio. Nunca também deve ser feito dentro do sua casa, dentro do ambiente onde esse cão mora. Sempre fora. Ambiente neutro. Nem pra um e nem pra o outro. Tá bom? São três dicas aí que você pode abusar delas aí. Não entra no parque. Use um cão adequado pra te ajudar. Esse cão não pode responder a latílios. Esqueci, mas eu falei. Três. E a verdade, boa. Me lembraram aqui. Não usa. Sua casa não é o local de aproximação. Tá bom? Alguém mais? Boa. Ok. Antes do primeiro cio. Não, depois do primeiro cio. Ok. E daí ela, tipo, é super tranquila e tal, só que assim. Ela não deixa que nenhum cachorro monte nela. Aham. E daí, sabe assim, ela é um cachorro muito tranquilo. Então, se qualquer cachorro pega a mão canela, ela só dá pra chegar pra lá e fica tudo bem. Então, aqui já aconteceu de um cachorro de um amigo meu, que é um pastor alemão, que eles eram super amigos e eles têm mais muita minha idade. E daí ela ia lá pra brincar com ele. Ele tentou montar nela, ela não deixou ele ficar muito agressivo e machucou ela. Então, vamos lá. A gente tava conversando de manhã, mais ou menos, sobre alguma coisa desse tipo. Nesse caso, o comportamento de monta do outro cão, ele não tá relacionado ao copular. Esse cachorro, ele não... Exatamente. Ele tá tentando se impor em cima da sua cachorra. E a sua cachorra só responde da outra parte. Tipo assim, ó. Não. Eu não aceito esse tipo de imposição. Aí você pega um pastor alemão que já tem um perfil de ser um cão, entre aspas, dominante. Ele vai disputar. E aí ele vai querer fazer com que ela aceite de qualquer jeito. Então, a introdução de limites dela não tá sendo aceita por ele. E aí isso gera agressividade. Tá bom? O que deve ser feito pra isso? Não deixa contato nenhum depois que teve um começo de tentativa de monta. Perde o contato. O cão perde aquilo que automaticamente poderia gerar um reforço pra ele. A gente chama isso de punição negativa. Você retira aquilo que tá gerando problema. Você retira o cão daquilo que vem gerando problema. Tá? Tá bom? Mais alguém? Um dos seis. Dois, né? São cenas. Aí eles têm uma necessidade de fazer com os humanos, assim, conforme a mistura mais solta, entende? Tem que passear mais com eles. Não necessidade. Não precisa ou não? Vamos lá. A pergunta dela é a seguinte, pra pessoal daqui e o pessoal daqui que não conseguiu ouvir. Ela tem dois cães que são de mais idade, né? Que têm uma certa idade. E eles fazem mais xixi. É natural. Cães filhotes e cães mais velhos fazem mais xixi do que cães intermediários. Pelo simples fato de não conseguir segurar tanto. O filhote por uma questão de maturidade e o adulto por uma questão física, natural. Ok? A pergunta dela é, preciso passear mais? Mas, não necessariamente se o seu cão tem um local específico que ele faz dentro da sua casa e pra você tá ok. Se não, você precisa passear mais. Rafa, meu cachorro não tem um local específico e ele tem que fazer xixi em diversos e ele tem que fazer xixi na rua. Então, você tem que passear mais. É quanto mais você passeia, mais gostoso é pro cachorro e, óbvio, mais ele faz xixi na rua. Sem dúvida. Isso é muito gostoso. É igual a gente, cara. Quanto mais uma coisa legal... Tipo assim, eu tenho uma coisa comigo que é a seguinte. Eu não gosto de lavar louça. Ok? Beleza. Não lavo louça. Odeio lavar louça. Agora, se você chegar pra mim e falar assim, Rafa, eu vou te dar 100 reais toda vez que você lavar louça. Cara, eu vou na sua casa três vezes por dia. Por quê? Porque aquilo é gostoso. Não era? Não, não era. Mas eu tô ganhando 300 reais por dia só pra lavar louça. Eu vou lavar o dia inteiro. É a mesma coisa que me aconteceu ali na sua casa. Tá bom? Seus cães vêm sendo recompensados por isso. Óbvio. Se eu puder sair 10 vezes por dia, eu vou sair 10 vezes por dia pra fazer xixi 10 vezes no dia. Se não, vou ter que fazer em algum lugar. Morrer por fazer xixi, tem... Nossa, tá tranquilo. Não tem essa necessidade, não. É que eu estou o dia inteiro em casa pra levar ele. Fica tranquilo. Se não tem a necessidade, tá tranquilo. Tem quintal ainda? Putz, tá de boa. E eles falam assim. Show, tranquilo. Boa, vamos lá. A gente mora no interior e a gente tem um jitsu. E ele é muito bom, faz xixi só e fora de casa. A gente mora em apartamento. Então assim, nem nessa casa, ele... Eu percebi a vez que ele tá apertado, ele tá pedindo pra sair. Eu não sei se existe alguma maneira de ensinar ele que ele pode ter xixi em determinado lugar dentro de casa. Porque dá agonia, assim, imagina. Toda vez que ele quer desxixi, a gente tem que sair. Conhece um cachorro que chama Ragna? Então, isso aconteceu com o irmão da minha cachorra. Irmão da mesma ninhada. Ele não faz xixi dentro de casa, só faz na rua. Aí a gente tem coisas que são reforçadoras. É a mesma coisa que a dela. Sair é muito bom pro seu cão. Então quanto mais ele pedir, ele ganha duas vezes. Além dele ganhar por fazer xixi, ele ganha pelo passeio da rua. Exatamente. Novos odores. Cachorro mundo, cachorro é nariz. Nossa, cheiro novo. Nossa, uma fêmea. Nossa, um macho. Isso ele não tem dentro de casa. Segundo fator. Reforço que vem sendo feito por vocês. Ah, o cachorro precisa sair. Pum, desce. Recomendação. É muito parecido com o que o pessoal falou por aqui, assim, em algum momento. Estimula água e não sai. Fez em casa, reforça e sai depois. Porque aí você vai trocar na cabeça. Isso se chama contra-condicionamento. Você troca na cabeça do cachorro o seguinte. Eu saio e eu faço xixi. Aí você vai trocar pelo seguinte. Você faz em casa e depois você sai. Aí ele fala. Ah, então peraí. Pra eu sair, eu tenho que fazer xixi. Fez xixi e saiu. Aí você reforça o cachorro. Boa, você teve uma boa atitude, cara. Tá? Só que aí, nesse momento, de novo. Coração no freezer. Não tem jeito. Vai ter que sofrer um pouquinho. Porque você vai ter que fazer contra-condicionamento. Toda vez... Entende que ele entra até na questão do lavar a louça? Toda vez está ganhando cenzão. 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 Toda vez o seu cão vem sendo reforçado. Toda vez... Ah, eu quero fazer xixi. Aí vai, pede e você desce. Ah, eu quero fazer xixi. Aí pede pra irmã. A irmã vai e desce. Ah, eu quero fazer xixi. Aí vai e desce. É ganhos 24 horas. Quanto mais ele pedir, mais ele ganha. Então, ele é muito mimado. Pra comer, a gente tem que ficar falando com ele pra ele comer. Aí dá uma leção de cada vez até ele começar a comer de verdade. Então, ele é bastante mais mimado. Talvez você matou toda a charada em uma palavra. É eliminado. Boa, vamos lá. Vou falar dessa questão da ração aí. Existe um sistema que é um sistema de hotel. Como ele funciona, esse sistema de hotel? Se você entrar aqui no fazano, você vai ter um horário pra café, um horário pra almoço e um horário pra janta. Se você perder esse primeiro horário, que era, sei lá, até as 10 horas da manhã, você perdeu. Você não tem mais o café da manhã. O que você vai fazer? Você vai ou arrumar uma outra fonte de alimento, mas se você estiver confinado aqui, preso dentro da sua casa, você não tem. Você vai ter que esperar o próximo horário de refeição. Aí você oferece de novo. O que ele vai fazer? Vai comer. Então, quanto mais você fica. Come. Ai, come. Ai, come. Isso não vai ter resultado. O que você precisa? É assim, ó. Ele fala com a gente quando ele quer comer. Ele fica resurgindo. Se ninguém vai lá e dá comida pra ele, dessa maneira super mimada, ele não come. Entende o que é um reforço? Se você... Vamos lá. Comportamento natural animal. O cachorro vive no mato. Ele não tem comida todo dia. Isso é natural, ok? Beleza. Quando ele tem, o que ele faz? Ele come. E aí ele não sabe quando ele vai comer de novo. O seu cão, ele tem todo dia e ele tem e ele sabe que se ele pedir, ele ganha. O que ele vai fazer? Ele vai comer quando ele quiser. O que você precisa fazer? Cara, você tem sete horas da manhã... Desculpa, qual raça? Cara, sete horas da manhã... Pode fracionar em três, pode fracionar em duas. Depende de cada veterinário. Cara, você tem alimentação sete horas da manhã. Você tem alimentação sete horas da noite. Se você não comeu das sete às oito, você perdeu a oportunidade de comer. A sua próxima oportunidade de se alimentar é às sete horas da noite. Se você não comeu, você perdeu de novo. Eu te garanto que o seu cão não vai morrer de fome. Vai chegar um momento que ele vai falar, cara, eu preciso me alimentar. Aí ele vai e come. Tá? Essa é a mesma coisa que a gente faz quando a gente pega uma casa, tipo a dela, que entra com atrativos pra ração. E aí depois fala, não, cansei, não aguento mais dar um trabalho do capeta e eu não quero mais botar atrativo, quero botar pra ração. O cachorro não quer comer. Ele não vai comer. Cara, você me deu lasanha. Aí depois você me vem com a bolacha, água e sal. Óbvio, até eu. Quero lasanha, todo dia. Agora, Rafa, infelizmente você não tem lasanha todos os dias. Ok, eu vou comer a bolacha, água e sal. De fome eu não vou morrer. Beleza? Alguém mais? A minha cachorra, ela tá com artrite e hernia de disco. Nossa. E ela é super acostumada a subir no sofá. Então a gente tá pensando em comprar aquela rampinha que agora tem. Qual seria, assim, a melhor maneira de eu ensinar pra ela que realmente o caminho agora vai ser a rampinha? É biscoito? É realmente puxar alguma coisa bem mais atrativa pra ela no caminho da rampa? Quantos anos? Ela deve ter uns 10 ou 11. Pequenininha. Ela tá... Ela tá... Tipo... Como que eu posso falar? Ela é super... Ela tá super... Ela tá super ativa. Super. Ok. A gente que na hora que ela vai pular no sofá... Entendi, mas ela tá com problema. Outro dia a gente foi no veterinário, eu levei esse cânico. E aí eu fiz ela descer de cima da mesa. Sozinha, assim. Ela pesa 25 quilos. Aí o veterinário falou pra mim, cara... No problem. Tudo bem. Enquanto o seu cão não tiver os problemas de saúde, cara... Vida de cachorro, beleza? Beleza? Beleza, ok. E aí eu levo pra todo mundo. Então, quando o seu cão não tiver isso que o seu cão tem... Vida de cachorro. O que você pode fazer é comprar, assim... Eu acho que eu não recomendaria nem a rampa. Talvez a escadinha. Se ela é porte pequeno, acho que a escadinha é mais legal. A rampa pode ser que ela não tenha confiança. Pode ser que seja mais difícil. A escada é mais natural pro cão. É natural o cão subir escadas e descer escadas do que subir uma rampa, tipo playground, assim. Não é tão natural. E aí o que você faz? Baseado no que eu falei pra outra menina, em relação à alimentação, é como se fosse o caminho da chapeuzinho vermelho. Agora, você vai cevar. Então, a cada degrau, há um atrativo delicioso. Subiu um? Muito bom! Se ele não quer subir o outro, não tem problema. Você já ganhou no primeiro. Subiu um segundo? Excelente! Até que chega o reforço maior no sofá. Chegou no sofá, cara, dá um quilo. Sei lá, não sei o que você vai dar, mas dá um quilo. E aí ele vai começar a marcar. Ah, peraí. Tem que subir um, tem que subir dois, tem que subir três e... Exatamente. Gente, você vai cevando o cachorro. Tá bom? Eu acho que essa é a melhor forma. Gente, vamos fazer o seguinte? Eu vou passar a palavra aqui. E aí quem tiver dúvidas... Eu sei que as dúvidas sobre gatos são muito menores. Mas são completamente diferentes das dúvidas de cachorro. Tanto que eu não recomendo que vocês vão atrás de pessoas que mexam com as duas coisas. Porque o mundo é canídeos e o outro mundo é felino. Completamente diferente uma coisa da outra. O cara que faz os dois, não dá pra ser... Vou falar e assino embaixo. Não dá pra ser 100% nos dois. A Anne, minha esposa, vem aqui. Ela cuida da parte dos gatos. E eu sei que... Pode ser que tenha algumas outras perguntas aí sobre gatos. Não sei se tem. Provavelmente vai aparecer aí. Se tiver, ela vai responder aqui pra vocês agora. Tá bom? Esse rapaz, com esse cachorro, fazem parte de um grande processo educacional que eu tive o prazer de participar. Ele é um dos casos de sucesso. O Ernesto chegou. Ele tinha sido adotado uma primeira vez. E ele tinha um problema grave, sim, de ansiedade de separação. Ele destruiu a casa da outra menina. E quando eu falo destruiu, ele realmente destruiu mesmo. Ele acabou com a porta dela. E quando eu cheguei na casa dela, tinha mais sangue do que porta. E ele se automutilava. E o Fábio e o Gustavo tiveram aí uma ajuda minha. E mandaram super bem. Revolucionaram a vida desse cão. E hoje esse cão, ele atende até na TAC, né? É um cão que faz terapia assistida. Mudaram a vida desse cachorro. E eu tive o prazer de participar. É um caso de sucesso muito legal. Assim como... Assim como muitos outros, né? A Sol com a Chantal e assim vai. Gabi. Qualquer dono com menos paciência teria devolvido a ele. Sem dúvida. Qualquer dono com menos paciência teria devolvido. Sem dúvida. Gabi, vou fazer o seguinte. Eu acho que a galera saturou de cachorro. Vamos passar. Posso fazer uns 10 minutos de gato? Porque gato é bem menos. Do que cachorro. É. Beleza? Gente, valeu. Muito obrigado. 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 Obrigado.